E aí bicho, tudo bem com você? Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber! E vamos falar sobre um novo hambúrguer do McDonald's. Vamos começar! Pois é, olha aí, eu vou sair da dieta, se bem que eu não tô muito na dieta não, né? Mas tudo bem, abafa! Olha, quem me conhece sabe que eu não sou um big fã de McDonald's, mas eu tenho que admitir. Quando eu digo que eu não sou um big fã, é porque eu sei que McDonald's deixa a gente meio gordito, né? Tem muita gordura, aquela coiserada toda. E não vem me falar que é saudável, porque não é, tá? A não ser que você só coma a alface do McDonald's, eu acho. Mas ó, você quer uma prova? Sair pra comprar McDonald's aqui em Sydney, olha só como fica oleoso o pacote. Se o pacote já tá oleoso desse jeito, imagina que tem de olho nisso aqui, né? Mas tudo bem. Tudo pelo social, tudo pra você que me pediu pra fazer isso. Bom, aqui na Austrália, eu não sei se foi criado no Brasil e em outros lugares do mundo, eu acredito que sim, afinal de contas a gente tá na época da Copa do Mundo. Pelo menos na época que esse vídeo está sendo gravado. Eles lançaram um hambúrguer titulado Brasil. Então eu vou tirar daqui, que eu vou mostrar pra você e eu vou comer contigo. E vou fazer uma análise do preço, não desse aqui, tá? Mas do preço do Big Mac no mundo, porque eu achei um site muito legal. É um site do Economist, que compara o preço do Big Mac em todo o mundo. Então olha só, ele se chama esse hambúrguer, The Brazil Burger. Tem o nome do Brasil aqui, Brasil aqui. Olha só como é bonita a caixinha. Tem o símbolo da Copa, símbolo do McDonald's. Aqui mostra o pão, que parece uma bola de futebol. O salsa, que é o molho. Aqui é um pouquinho mais de detalhes da caixinha, falando que é 100% carne australiana. E o ingrediente desse hambúrguer, que é sweet corn, que é sweet corn e significa milho. E também esse tipo de feijão, que é um feijão vermelho. Aí quando você abre, ele realmente parece uma bola de futebol. Olha que interessante. Olha a meleca, tá saindo até a fumacinha. Cheiro é spicy, é little spicy. É um pouquinho apimentado. Sabe aquele cheiro que você sente? E aqui dentro fala, Get ready to Roomba. Eu acho que Roomba não é coisa brasileira, né? Mas enfim, se eles acham que é isso, tudo bem. McDonald's, I'm loving it, do jeito que eles falam. Mas é que tá falando que você vai dançar com o Burger Brasil. O carnaval começa junto ao formato desse hambúrguer. É um hambúrguer muito saboroso, com milho. Um tipo de feijão vermelho e capsicum. Capsicum é pimentão que eu detesto. Tomara que eu não dê pra sentir. Também tem um molho de tomate especial. Servido num pão de forma muito único. No formato de bola de futebol. É verdade, já falei. Nossa, que chato, né? Tô lendo, lendo, lendo. Aqui fala que só uma mordida e você já vai gritar Go! Duvido, né? Mas enfim. Aqui tá o hambúrguer. Olha que lindo. Aqui na Austrália você pode comprar só um hambúrguer, tá? A combinação é diferente. Não é igual no Brasil que você fala Que era o número 1, que era o número 2, que era o número 3. Não, não é assim. Aqui você escolhe o tipo de hambúrguer que você quer. Big Mac ou esse, ou seja lá o que for. E aí você escolhe mil. Mil que seria a refeição. Aí é pequena, média, família. Então o mil que quer? O hambúrguer junto com os acompanhamentos. Então, para aquele hambúrguer com o mil, eu comprei mil, médium. Que é a refeição média. Então vem batata frita média com refrigerante médio. Eu nem sei o que eu escolhi, mas acho que eles colocaram Coca-Cola. É assim que vem escrito. Good and cold. Que é bom e frio. E gelado, né? E a batatinha frita tem motivos. Acho que é da Copa, mas não tem nada que lembre o Brasil isso aqui. Não tem a cor verde e amarelo, né? Então essa aqui é a batatinha média. Atrás. Da embalagem tem isso aqui. Com o símbolo da Copa do Brasil. World Cup Brasil. E esse monte de desejos aqui. Bom, e é claro que essa batatinha frita é uma... Perdição. Olha que bonito. Vamos comer? Vamos experimentar? Olha lá, momentona Maria Braga, hein? É bom. Não é meu favorito. Não é a coisa mais deliciosa do mundo no meu paladar. Mas é gostosinho. Agora eu conheço muita gente aqui na Austrália que diz que é maravilhoso. Que diz que esse hambúrguer tem que ficar porque é uma delícia. Eu sinceramente, eu não consigo sentir o gosto do feijão. Mas eu sinto o gosto do spice. Sabe comida mexicana que eles misturam carne moída com feijão? E fica aquela coisa meio apimentada? É muito parecido. O gosto é muito igual. Servido? Bom, vou terminar de começo aqui. E vou voltar contigo falando sobre os preços do Big Mac. Não isso. Ah! Pra quem ficar curioso, esse hambúrguer mais a refeição média, que é a combinação total, saiu por 9 dólares e 20 centavos. Então se você for pegar a refeição grande vai ser um pouquinho mais caro. Mas como eu nunca como, então eu resolvi pedir a média mesmo. A média do combo total, com refrigerante, batatinha, frita, média. E isso, 9 dólares e 20 centavos. Mas assim que eu acabar de comer isso aqui, vai ter um efeito de fade aqui. E aí eu vou voltar mostrando pra você o preço do Big Mac. E também vou fazer essa comparação do Big Mac no mundo. Será que a gente paga mais caro no Brasil? Será? Fiz merda já. Então tá, você agora está sendo brindado com essa tela. Você não está mais vendo minha cara feia, mas você ainda continua me escutando. Então não sei se é bom pra você. Mas brincadeiras à parte, a gente está aqui agora nessa tela, onde eu vou te mostrar um índex que eles fizeram pra saber quanto custa o Big Mac no mundo todo. Olha, isso aqui é uma coisa muito legal, porque é uma forma de você fazer uma comparação. Quanto vale, por exemplo, o salário mínimo em qualquer lugar do mundo. Então você pode comparar com um X de dinheiro, você compraria tantos Big Macs, você compraria tantos carros populares e por aí vai. Então como o Big Mac acabou se transformando, vamos fazer uma brincadeira, numa moeda, porque existe no mundo inteiro, então você acaba sabendo se está muito caro em teu lugar ou se está muito barato. Então vamos lá. Aqui você tem um gráfico com o mapa mundi e aí aqui tem o tom vermelho mais rosado, o beijinho e o azul. Todos os países desse mapa que estiverem na cor azul, significa que o valor do Big Mac está acima do valor ideal. O beijinho significa que o valor é o valor correto. E o vermelho e rosado significa que são Big Macs abaixo do valor ideal. Bom, não vamos entrar na questão de todo esse monte de países. Eu vou estar falando da Austrália, que é o país que eu vivo. Então o preço da Austrália é 5 dólares e 5 centavos o valor do Big Mac. Então é um valor justo. Agora vamos para o Brasil? Aqui ó, ele está acima do valor. Ele custa 12 reais e 40 centavos. Vamos pensar em valor de dólar americano? Ele custa 5 dólares e 25 centavos. O mesmo McDonald's por valor americano custa 4 dólares e 47 centavos. Então é uma coisa muito interessante, né? Você pensar que aqui na Austrália a gente ganha muito mais e paga menos por essa refeição. E já no Brasil, ganha-se muito menos e paga-se muito mais. Aliás, coisa típica do Brasil, né? O link dessa página está na barra de descrição desse vídeo. Agora eu vou abrir uma outra página. Isso aqui é para você saber tudo sobre Big Mac e todos os sabores, tudo que você pode comprar. Esse aqui é o McDonald's da Austrália. Então as informações também estão aí na barra de informação, caso você queira saber o que eles estão vendendo aqui. Porque acredite, é sempre diferente do Brasil. Claro que tem o básico do básico, mas sempre tem sabores diferentes dependendo do país que você está visitando. Esse aqui é outro site muito interessante da revista Veja, que fez comparação do valor do Big Mac em alguns lugares do mundo. A Austrália não está aqui, infelizmente, mas você já viu o que eu te mostrei no site anterior, né? Mas olha, se você for comparar entre Índia, Rússia, Japão, Argentina, Espanha, Estados Unidos e Brasil, olha o preço do Big Mac no Brasil. Ah, esses valores aqui são em dólares, tá? Então você chega a pagar 5 dólares e 28 por um Big Mac no Brasil? Eu acredito que isso seja a refeição completa, eu não sei. Mas de qualquer forma, se o combo todo você pode pagar 1 dólar e 50 na Índia, por que pagar 5 dólares e 28 no Brasil? Tem alguma coisa muito estranha aqui, né? Bom, a informação desta página encontra-se aqui no box de informação desse vídeo também, ok? Dá uma checada lá, não custa nada você comparar e saber por que no Brasil a gente paga tão caro. Na verdade, você nem vai saber por que a gente paga mais caro, você só vai descobrir que a gente paga mais caro. Agora, se você quer saber por que a gente paga tão mais caro, pergunta para o nosso governo por que a gente paga tanto imposto para absolutamente tudo. Por quê? Bom, então é isso, eu espero que você tenha gostado, muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê num próximo vídeo. Mas antes de me despedir, namastê, b***h. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus